Depois voltou-te a Nazaré, Jesus crescia em Sanória, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Saiba-nos, a nossa vida, sempre estupida para as crianças e adolescentes, de modo que cresçam saudáveis e felizes, seguindo os caminhos do bem. Pai nosso que esteja o céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela conversão dos pecadores, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rezemos pela páscoa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É tudo bem e 45, faz 2, 4, 5 e 5, 10. Obrigado, Júlio. Já estraguei o... Não, não, não mexe a cena. Não mexe a cena. Está tudo bem. Rezemos pelo Papa Francisco. Já perdi as duas carteiras. Alvinaria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, rainha, mãe, misericórdia e da sua esperança, a nossa salve. A vós, perdão, estradá, dos filhos de Eva. A vós, esperamos, lindos, durante este vale de lágrimas. Em apoio-se, advogada nossa, e se vossos olhos misericordosos aos jovens, e depois disto desterro nos judeiros, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, totalmente, ó piedosa, ó doce, sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que nos samos dignos, promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ai, o normal, preces religiosos, objets. Anídico agora-lhe objeto religioso. A hora, bendiga-lhe os objetos religiosos. Bendito já é, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre vejo e piedade sincera dos vossos viéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e dos santos Mancísio e Jacinta Marto, assisti brindamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se volte transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-se o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendiga-nos ao Senhor. Graças a Deus. Estimados ouvintes, acabamos de transmitir o Santo Rosário desde a capelinha das aparições no Santo Vário de Fátima. Depois de nos termos posicionado diante de Nossa Senhora, e de termos entregado esta linda coroa de flores à nossa querida Mãe do Céu, de perseguimento à nossa emissão. Pelo que está de seguida, amanhã em 30, poderá escutar mais uma revista de Isidana, e ficar a par do que acontece na vida das nossas dioceses, e à uma da tarde poderá escutar o informativo Rádio Maria com Cláudia Santos. Às três da tarde teremos mais um Entre Amigos, hoje com o Leonor Gonçalves, Portanto, deixo aqui o desafio de que ligue para cá, deixe alguma partilha ou alguma intenção de oração. Portanto, poderá ligar para 21-150-1670, ou então enviar uma mensagem no WhatsApp, quer texto ou de voz, para 93-772-1970. 93-772-1970. E assim, deixo o desafio de que ligue para cá e deixe alguma partilha ou alguma intenção de oração. Continuo em companhia da Rádio Maria em 102.2 em Lisboa, 100.8 no Porto, e em qualquer lado de Portugal e do mundo em radiomaria.pt. Um santo dia, se Deus quiser. Obrigado. Olá, Rosário. Verdade. Tem um herói, tem um herói. É um herói. É um herói. É o que? Turista. Turista. Não, não. Turista são isso. Ele não é turista. Ele é pacífico. Olá. 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 Tem um herói, tem um herói. Tem um herói, tem um herói. 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 Amém. 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 Desde a minha juventude, o Santo Rosário teve um lugar importante na minha vida espiritual. São João Paulo II, Rádio Maria, Portugal. Rádio Maria, 102.2, Lisboa, 100.8, Porto. Rádio Maria, ponto porto, na web. Revista de 60, a vida da dioceses, na Rádio Maria. Música 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 Boa tarde, cá estamos nós para mais uma revista diocesana para lhe darmos conta daquilo que vai acontecendo na vida das dioceses portuguesas. Hoje vamos olhar para a diocese de Leiria, Tátima. A diocese de Leiria, Fátima, de 6 a 8 de julho, terá lugar a edição de 2022 do curso de verão do Centro Pastoral Paulo VI no Santuário de Fátima. O curso pretende assim aprofundar a biografia e também o contexto histórico de Jacinta Marto. Além de abordagens sobre a história nacional e local, também se vai procurar analisar o contexto religioso e social dos inícios da centúria de 900. A sessão de abertura está marcada para as 10 da manhã com o reitor do Santuário de Fátima, ao Padre Carlos Cabecinhas e também com o Marco Daniel Duarte, coordenador dos cursos de verão do Santuário de Fátima. O programa pode ser consultado em fatima.pt. Ainda na diocese de Leiria, Fátima, durante este ano pastoral, o logo caminho percorreu toda a diocese e agora, para dar continuidade a esta iniciativa que aproximou os jovens e líderes barroquiais da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, o logo a caminho vai passar pelas comunidades religiosas da diocese de Leiria Fátima, envolvendo-as também na promoção e preparação da JMJ, principalmente através da oração pelos jovens e pela oportunidade que a jornada será para o encontro com Cristo e também para a evangelização. Assim, até dia 23 de julho, logo vai percorrer as casas das religiosas do amor de Deus, dos padres carmelitas, das irmãs Clarissas de Montemial, das filhas da Igreja, das irmãs reparadoras de Fátima, das servas de Nossa Senhora de Fátima, das irmãs concessionistas ao serviço dos pobres, das irmãs franciscanas da Mãe do Divino Pastor, da Aliança de Santa Maria, da fraternidade das irmãzinhas de Jesus, das irmãs de São José de Coluni, das escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, das irmãs vitorianas, das irmãs reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, das irmãs teresianas, das monjas dominicanas do Rosário Perfeito e ainda das irmãs operadoras da família. Continuamos então na Diocese de Leiria Fátima porque já estão abertas as matrículas da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica para o próximo ano escolar de 2022-23. O procedimento é bastante simples e basta implicar que se pretende também frequentar a disciplina no momento da matrícula. Esta oferta educativa, sendo de inscrição livre, está obrigatoriamente disponível em todas as escolas e em todos os ciclos, sendo que o está educada no horário normal de cada escola, pelo que não traz de facto nenhum transtorno agregido às famílias. No território da Diocese de Leiria Fátima são milhares os alunos de todos os ciclos, desde o primeiro ciclo ao décimo segundo ano e por isso mesmo todos frequentam a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Aliás, segundo informação do serviço de usando de pastoral nas escolas que dinamiza de facto todo este processo, ao longo dos últimos anos este número até tem vindo a crescer, o que constitui uma boa notícia. É este serviço que também compete, por exemplo, acompanhar os cerca de 30 professores que fazem esta caminhada com os alunos e que dão assim o seu melhor, para que esta disciplina seja também um verdadeiro enriquecimento para todos os que nela participam. Na Arquidiocese de Braga, a banca hoje, corre até dia 6 de julho em Chaves, uma nova edição da Clericals Cup, um torneio de futebol de salão disputado por membros do clero. O sorteio da competição foi realizado na presença do selecionador nacional, Fernando Santos, e ditou que o grupo A é constituído por Vila Real, Guarda, Vicente e Cruzí, Bracara. O grupo B é por Augusta, Piana do Castelo, Porto e Vicente. A Arquidiocese de Braga vai participar do torneio com 12 equipas, Bracara e Augusta. A edição do ano anterior foi ganha por Vila Real. Ainda na Arquidiocese de Braga, até dia 30 de setembro, está a decorrer o concurso fotográfico Sameiro, um reino de paz, lançado pelo Santuário do Sameiro nesta Arquidiocese. O concurso surge assim no âmbito do projeto Sameiro de Todos, Sameiro para Todos e para participar não há de facto limite de idade, porém as fotografias colocadas a concurso devem visar as vivências, comportamentos, devoções de visitantes, turistas, peregrinos e de votos. A sede de Lamego acolhe o concerto de lançamento do CD Louvar de Senhor, da autoria do sacerdote Marcos Alvim, no dia 9 de julho, a partir das 21h30. Este é o terceiro trabalho que evita através das edições salesianas, editora dos salesianos em Portugal. O álbum apresenta assim 10 canções de louvor, que tanto podem ser usadas na liturgia, como em momentos de oração pessoal ou até comunitária. Louvar de Senhor é composto e interpretado pelo padre Marcos Alvim e inclui também a participação especial de Claudine Pinheiro e do grupo de jovens da sede de Lamego, vencedores do 13º Festival Nacional da Canção Mensagem. O concerto contará com a presença do Bispo de Lamego, Dom António Couto. E é assim que chegamos ao final desta revista de Liocesana, desejo-lhe então a continuação de uma excelente segunda parada. A entrevista de Liocesana, a vida de Lioceses, narrada. Deus otorgou à Santíssima Virgem tanta graça que é mais impossível conceder a uma criatura, exceto a Jesus Cristo. São Bernardino de Sena, Rádio Maria, Portugal. Rádio Maria, ao seu lado, no dia a dia. Ao seu lado, no dia a dia. Não tem desculpado. Graças a Deus. Fala logo. A doutrina social da igreja, ponto a ponto. A doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, ponto a ponto. Oferecendo aos cidadãos a possibilidade concreta de concorrerem para a formação das opções políticas. Os partidos devem ser democráticos no seu interior, capazes de síntese política e de formulação de projetos. Um outro instrumento de participação política é o referendo em que se realiza uma forma direta de acesso às escolas políticas. O critério da representação, de facto, não esconde que os cidadãos possam ser interpelados diretamente, em vista das escolas de maior relevo da vida social. Informação e democracia. A informação está entre os principais instrumentos de participação democrática. Não é pensável participação alguma sem o conhecimento dos seus problemas da comunidade política, dos dados de facto e das várias propostas de solução dos problemas. É necessário assegurar um realismo neste dedicado âmbito da vida social, garantindo uma multiplicidade de formas e instrumentos no campo da informação e da comunicação, facilitando, facilitando também, condições de igualdade na posse e do uso de tais instrumentos, mediante leis apropriadas. Entre os obstáculos que se opõem à realização plena do direito à objetividade da informação, merece especial atenção o fenómeno das concentrações editoriais e televisíveis, com perigosos e feitos para todo o sistema democrático, quando a tal fenómeno correspondem a ligações, cada vez mais estreitas entre a atividade governativa, os poderes financeiros e a informação. Os meios de comunicação social devem ser utilizados para edificar e apoiar a comunidade humana nos vários setores económico, político, cultural, educativo e religioso. A informação mediática está ao serviço do banco. A sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade, na justiça e na solidariedade. A questão essencial concernente ao atual sistema informativo é se ele contribui para tornar a pessoa humana verdadeiramente melhor, isto é, espiritualmente mais madura, mais consciente da dignidade da sua humanidade, mais responsável, mais aberta aos outros, sobretudo aos mais necessitados e aos mais pobres. Um outro aspecto da importância é a necessidade de que as novas tecnologias respeitem as diferenças culturais. No mundo dos meios de comunicação social, as dificuldades intrínsecas da comunicação, não raro, são agigantadas pela ideologia, pelo desejo de lucro e de controle político, por rivalidades e conflitos entre grupos e por outros maus sociais. Os valores e os princípios morais valem também para o setor das comunicações sociais. A dimensão ética está relacionada não só ao conteúdo da comunicação, a mensagem, e o processo de comunicação, modo de comunicar, mas nas questões fundamentais das estruturas e sistemas que com frequência incluem grandes problemas de política, que dependem da distribuição de tecnologia e produtos sofisticados. Quem serão os ricos de informação e os pobres de informação? Nas três áreas da mensagem, do processo, das questões estruturais, é sempre válido um princípio moral fundamental. A pessoa e a comunidade humana são o fim e a medida do uso dos meios de comunicação social. Um segundo princípio é complementar ao primeiro. O bem das pessoas não pode realizar-se, independentemente do bem ou das comunidades a que pertencem. É necessária uma participação no processo decisório referente à política das comunicações. Tal participação, de forma pública, deve ser automaticamente representativa e não voltada a favorecer grupos particulares, especialmente quando os meios de comunicação perseguem fins lucrativos. A comunidade política ao serviço da sociedade civil. O valor da sociedade civil. A comunidade política é constituída para estar ao serviço da sociedade civil, da qual deriva para a distinção entre comunidade política e sociedade civil. A Igreja contribui sobretudo com a sua visão do homem, entendido como ser autónomo relacional, aberta à transcendência, contrastada quer pelas ideologias públicas de caráter individualista, quer pelas ideologias totalitárias tendentes a absorver a sociedade civil na esfera do Estado. O empenho da Igreja em favor do pluralismo social visa conseguir uma realização mais adequada do bem-cumbo e da própria democracia, segundo os princípios da solidariedade, da subsidariedade e da justiça. A sociedade civil é um conjunto de realizações e recursos culturais e associativos relativamente autónomos em relação tanto ao âmbito político como ao âmbito económico. O fim da sociedade civil é universal porque é aquele que diz respeito ao bem, ao qual todos os homens e cada um dos cidadãos têm direito na devida progressão. Esta caracteriza-se pela própria capacidade do projeto orientada para favorecer uma convivência social mais e mais justa, em que vários grupos de cidadãos se mobilizam para elaborar e expandir as próprias orientações para fazer frente às suas necessidades fundamentais para defender interesses religiosos. O primário da sociedade civil, a comunidade política e a sociedade civil, embora reciprocamente publicadas e interdependentes, não são iguais na hierarquia dos filhos. A comunidade política está essencialmente ao serviço da sociedade civil e em última análise das pessoas e dos grupos que a compõem. A sociedade civil, portanto, não pode ser considerada um apêndice ou uma variável da comunidade política. Antes, tem a permanência, porque justifica radicalmente a existência da comunidade política. O Estado deve fornecer um quadro jurídico adequado ao livre exercício das atividades dos sujeitos sociais e estar pronto a intervir sempre que for necessário e respeitando o princípio da subsidiariedade para orientar para o bem. A dialética entre as clubes associações ativas na vida democrática. A sociedade civil é heterogênea e articulada, não desmovida de ambiguidades e de contradições. É também lugar de empate entre interesses diversos, com o risco do que o mais forte prevaleça sobre o mais indifícil. Ponto a ponto, a doutrina social da igreja. 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 Amém. 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 Maria é a obra prima de Deus. revela escutou sua sabedoria, seu poder e sua riqueza. São Boa Ventura, Rádio Maria, Portugal. Não, 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 não. O que é isso? É o que eu sou. É a minha vida. Ah! É a minha vida. É a minha vida. What we need before we say a word You're a good, good father It's who you are It's who you are It's who you are And I'm loved by you It's who I am It's who I am It's who I am Cause you are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways To us You are perfect in all of your ways Oh, you're perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways to us Oh, it's a love so undeniable I, I can hardly speak Peace so unexplainable I, I can hardly think as you call me Deeper still as you call me Deeper still as you call me Deeper still into love, love, love You're good, good father It's who you are It's who you are And I'm in love by you It's who I am It's who I am It's who I am You're good, good father It's who you are It's who you are It's who you are And I'm in love by you It's who I am It's who I am It's who I am You're a good, good father It's who you are It's who you are It's who you are It's who you are And I'm in love by you It's who I am 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 I am It's who I am Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus E a Baixa de Palmela A Baixa de Palmela Deixa aqui uma poça A microclima aqui É bom Isto é a Baixa da Palmela São Francisco de Salles, Rádio Mariana. 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 Um dia ele sacudiu a toalha e o do quarto andar estava à janela e passou-lhe um facalhão ao lado da orelha. Ele disse assim, então queria dar as pombas, queria dar as farolas aos passarinhos e ia matando o passarão. Olha, esta foi verídica. É fabulosa. Aqui é aquela... É fabulosa esta história. Sabe, eu estou aqui desde 27 de dezembro de 1977. Foi o mais antigo habitante dessa praceta. Todas as pessoas que passam aqui, eu lembro-me de tudo o que elas dizem e tudo o que elas fazem. E o que me disseram, o que me disseram, o que me fizeram, o que me aconteceram, lembram-me de tudo, tudo, tudo. Agora vou-lhe dizer uma coisa. Eu sou feliz aqui. Gosto muito de vir aqui. Tenho uma alegria muito grande nos caras de hoje. E fui o primeiro habitante da praceta. Havia lá um senhor, que era do Torreiro, que nos foi mostrar o segundo andar. Do segundo andar ainda estava muito amigos. Eu mostrei-lhe por isso assim. Isto aqui é uma boa zona. Eu ouvi falar na boa zona e disse, é para mim. E o Sérgio Pina Martins Pintado, que era um vigarista, como eu hesitei um mês, carregou-me mais 100 euros no preço do andar, que era 1.050, que é 1.150. Um vizinho meu, agora por cima, do sexto andar, que a mulher é da lousa lá atrás dos montes, que foi aluna da minha mãe. E então diz assim, eu disse logo sim, que não hesitei. E aí ele vendeu-lhe por 1.050, a mim vendeu-lhe por 1.150. Era o Sérgio Pina Martins Pintado, um vigarista de primeira apanha. Foi o dono do estádio da Vitória. Vendeu tudo, vendeu tudo, vigarizou a Vitória. Sabe que isto é tudo tirado do estádio da Vitória. Havia uma norma no estádio da Vitória, para não poder vender nada. No tempo do Lobo, essa norma ainda existia. Isto era do Sérgio de Bonfim, era uma confraria. Não se podia vender terreno nulo, eles venderam tudo ao desbarato. Isto aqui era todo o terreno da Vitória de Portópolis. E com Deus. Faça um favor. Deixando então claro que é com esta paz que é vez de sossegar tanta agitação que encontrareis no exterior e interiores. Além disso, sereis testemunhas de que Deus nunca esquece a humanidade frágil que somos. E por isso, no reino de Deus, todos têm lugar, lembrou-o. A humanidade frágil que é um ser humano. A humanidade frágil que é o nosso sistema, o Cristo do Salve. A humanidade frágil que é um ser humano, a humanidade frágil que é uma humanidade frágil. tornou mais evidente esta realidade de que talvez nos julgássemos a sal ao menos para a dimensão que teve. Aliás, tanto a crise ecológica como a globalização viral alerta-nos para um futuro incêndio, que requerem-nos outra atuação solidária. Mas a enfermidade humana, ou seja, a natureza pouco firme e tão precária de cada um de nós, tem outros contornos de espírito, que requerem-se bons, talvez, muito mais sanitários. Por isso os milagres de Jesus foram sempre integrais, como a ecologia agora requer, e chegando ao lugar mais íntimo, em que a vida de cada um se resolve. É essa a dimensão do mundo, não deixando fora nada, nem ninguém, na totalidade do que somos, em nós e com os outros. D. Manuel Clemente disse ainda aos ordinandos que o reino não é uma utopia, em quem ele vive, sente uma alegria enorme, e é essa alegria que tem de levar aos outros. É uma alegria imensa, bem maior do que a poderíamos sentir só por nós. Alcança-se unicamente pelo nome e poder de Cristo, que vence o mal da sua raiz, por mais entralhada e no si daquela seja. Alcança-se, mantendo-vos em Cristo, e sentireis o mesmo dos discípulos daquela altura, para as areias e as cidadades a rezar o Pai Nosso, até à exclamação final. Livra-nos do mal, franqueando aí mesmo as portas da aluguel. O nosso bolo e a nossa igreja precisam de alcançar agora, e o amor será também entre nós, caros oliganos. O cardeal patriarca lembrou ainda que este anúncio da alegria da Boa Nova terá um papel muito importante na Jornada Mundial da Juventude, que Portugal vai receber no próximo ano, e que vai assim trazer pilhares de jovens que a querem ouvir e experimentar. Este alegre anúncio terá ocasião por excelência na Jornada Mundial da Juventude, que daqui a um ano ofereceremos a uma multidão de gente nova, provinda de todos os comunitários. será para vós, ordinantes de hoje, o marco inicial do vosso ministério, caracterizando-vos especialmente como serviço da verdadeira alegria que só em Cristo se consegue, e com Cristo se vai ficar. Assim eu vou, a Virgem Mãe, partindo apressadamente ao encontro com o Senhor. Assim deis vós, o encontro com o Senhor. Senhor doutor, senhor doutor, estamos lá na revista. Os sacerdotes chegam de várias... O Brasil celebra 200 anos com indígenas excluídos. Não se encosta aqui à minha mesa. Leve lá, senhor doutor. Indígenas excluídos. 200 anos do Brasil. A Diocese de Vila Real viveu no domingo de festa... Indígenas excluídos. Os indígenas não são gente. Leve lá, senhor doutor. Pode levar. Depois de ler, pode me devolver a tudo. O bispo de Vila Real... Quando acabar de ler, volve-me. Eu estou aqui. Eu não vou, não vou embora daqui. O ano em que a Diocese celebra... Não, eu deixei-me. É, desentrega-me. Obrigado. ... aos ordinandos que adotem um estilo de vida sacerdotal simples e sóbrio na realidade atual que vivemos, deixando claro que isto implica ser mais próximo e acolhedor para com as pessoas, capaz de sair e de ir ao encontro de todos, sobretudo dos mais frágeis e pobres. Na sua homilia, D. António Augusto Azevedo destacou que esta mudança de paradigma foi proposta também pela Reflexão Sinodal na Diocese de Vila Real, passando assim do poder para o serviço, um ministério que se abre e promove outros ministérios, em vez de se concentrar tudo em si, inspirando assim quem busca referências para a sua fé. O bispo recordou que os mais humanos sempre foram escassos face à dimensão do projeto de Deus, mas realçou que não tenhamos medo porque a Seara é grande, nem nos iludamos com a falsa segurança de a reduzir por vezes à nossa quinta pessoal com um grande problema seguro em foco. D. António Augusto Azevedo identificou fraturas preocupantes e feridas nas famílias e na sociedade, perante as quais é sim urgente testemunhar a paz e propor o diálogo. É preciso não desistir de acreditar na paz, uma paz justa, autêntica e digna. A Igreja de São João Bosco, em Mirandela, na Diocese de Bragança-Miranta, acolheu a celebração de ordenação de dois novos sacerdotes, Gregório Antel e Rafael Bonaparte Salesianos Timorenses. Uma celebração presidida por D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa e religioso salesiano, que afirmou que hoje as pessoas têm necessidade não só de palavras, não só que lhes falemos de Deus, mas que lhes testemunhemos a misericórdia e a ternura de Deus que aquece o coração, desperta a esperança e atrai para o bem. D. Joaquim Mendes falou dos novos sacerdotes como um dom para a missão dos salesianos e da Igreja, convidando-os assim a ser portadores desta mensagem de esperança, testemunhas da consolação e da ternura de Deus para todos, mas sobretudo para aqueles que vivem um auxílio de Deus, mergulhados no desânimo e no sofrimento, sem horizontes de vida e de futuro. Dirigindo-se diretamente aos padres Gregório e Rafael, o presidente da celebração afirma também que o salesiano é alguém que experimentou na sua vida a paternidade e a ternura de Deus e a expressa cotidianamente na sua missão, particularmente a sua relação com os jovens e o vosso ministério sacerdotal seja assim marcado por esta alegria e esta consolação de Deus para todos, nomeadamente para os jovens, de modo que possam assim experimentar também a paternidade de Deus e viver na alegria desejou. Os novos padres naturais antimorulês fizeram assim a sua formação teológica no Instituto Superior de Teologia de Ébora e foram ordenados diálogos por D. José Alves, arcebispo e médico da arquiteto César Langeana, a 8 de dezembro de 2021, na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora. D. Rui Valério, bispo das Forças Armadas e de Segurança, presidiu na Catedral de Beja à Missa a curativa dos 70 anos da Força Aérea Portuguesa. A paz é a sua vocação por excelência e Portugal está reconhecido pelo duplo prestigioso serviço à nação, por um lado pela bênção da paz garantida ao país, graças à defesa do espaço aéreo e à capacidade disfasora que faz de Portugal um oásis da segurança. Por outro lado, a Força Aérea foi e é pioneira na afirmação da paz integral. O responsável católico falou também que uma história dedicada a aproximar povos e famílias a resgatar do isolamento de populações inteiras. O bispo das Forças Armadas e de Segurança evocou ainda o papel da PAP em ações destinadas a socorrer náufragos, acudir a marcações aflitas, transportar órgãos para salvar vidas humanas, combater incêndios florestais e apoiar as populações nas calamidades naturais e eternas provocadas pela incúria dos homens. Com ações de tão elevado cariz humanista e solidário, a Força Aérea não só realiza a sua missão de defender a pátria, como promove a dignidade do ser humano e a preservação da natureza, contribuiu decisivamente para o bem comum e envolve a família aeronáutica e os seus meios no desenvolvimento civilizacional do país, afirmou ainda Dom Rui Valério. O Santuário de Nossa Senhora da Penha acolheu no sábado o segundo encontro Arquidio San de Acólitos, na Arquidiocese de Braga. O encontro começou com o workshop Rir com Deus, orientado por Fernando Batista, que alertou para a importância da linguagem não verbal e da importância do sorriso nas relações interpessoais e na vida espiritual, inclusive no serviço que os anticólitos prestam na Eucaristia. O padre Rui Sousa, diretor do Departamento para a Liturgia, orientou um momento formativo que teve como tema rezar com o corpo, explicando assim o significado de gestos e atitudes na celebração da Eucaristia. Já na Eucaristia, presidida por Tono no Almeida Bispo Auxiliar de Braga, os jovens acólitos foram convidados a serem servidores da paz nos seus grupos de acólitos e nas comunidades onde exercem assim o seu ministério. Esta iniciativa pretendeu dar ênfase ao Ministério do Acólito e ajudar também a despertar para a importância da linguagem não verbal na liturgia. A 14ª edição do torneio de Futsal Clericals Cup começa hoje, decorre até a 4ª-feira, 6 de julho em Chaves, na Diocese de Vila Real. No torneio participam 8 equipas, Vila Real, Guarda Augusta, Viana, Vicentinos, Bracara, Porto e Viseu e os jogos já tiveram o início hoje de manhã. Além dos jogos de futsal, o programa prevê também momentos de celebração e por isso amanhã, terça-feira, está marcada a Eucaristia, pelas 11 da manhã, no Santuário de São Caetano, em Irvededo, com a participação de Dom António Augusto, Bispo de Vila Real e Dom Leonardo, Bispo de Orense, padres da Raia Espanhola, sacerdotes do Arsimestrado do Alto Tâmega e as equipas do Clédico Segar. Portugal não transpôs para a legislação nacional a diretiva europeia que obriga a que produtos e serviços sejam acessíveis a todos, segundo a Associação dos Cegos e Ampliúpes de Portugal, ACAP, que já reclamou então junto do Governo. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSB, lançam amanhã a campanha taxa zero ao volante para alertar os condutores para os riscos da condução sob o efeito de álcool. As vacias do Parlamento Algarvio, com 13,3% e do Lima, com 18,3%, tinham no final de junho então a menor quantidade de água armazenada no continente que se cede desde o final de 2021. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que se cede desde o final de 2021. Abra Maria, cheia da graça, o Senhor conosco, bendita seja nós a santas mulheres, bendita o rei que trouxe a Deus, Santa Maria de Deus, o rei por nós pecadores, agora é na hora da nossa Amaritela. Salve a regra, amém, mas é claro que Jesus. Aqui a vice alientou que quando o Vaticano questionou pela primeira vez sobre a possibilidade nesta viagem, Moscou o considerou na altura não ser o momento oportuno. Porém, parece que agora algo mudou. Francisco clarificou que agora é possível, depois de eu voltar do Canadá, que eu consiga ir à Ucrânia, não sem antes passar por Moscou. Esclareceu ainda melhor. A primeira coisa é ir à Rússia para tentar ajudar de alguma forma, mas gostaria de ir também a Kiev. O Papa Francisco estará no Canadá, dia 24, dia 32. A Câmara Municipal de Lisboa aprovou por unanimidade na reunião pública do Executivo um contrato de programa de 40 milhões de euros para a reabilitação de habitações em 11 bairros municipais, 107 edifícios, 740 frações vazias e reparação de fachadas e coberturas que vão assim beneficiar mais de 2.600 frações. Já estão definidas as datas para o grande regresso das festas do mar à Baía de Cascais, organizado pela Câmara Municipal de Cascais e pelo turismo. Habitualmente este é o festival de verão que mais destaque dá à música em português e que se realiza com entrada livre no palco mais próximo do Atlântico. E a grande novidade é que as festas vão decorrer em dois períodos, de 25 a 28 de agosto e depois de 1 a 4 de setembro. O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Exaltido Moraes, entregou as chaves de 7 novas casas no âmbito do programa Habitação Jovem. A Câmara Municipal de Oeiras assumiu assim como a ação fundamental da sua política de habitação a recuperação dos centros históricos do Conselho. Este programa é totalmente financiado pela autarquia, prevendo a inclusão no mercado de arrendamento de cerca de 300 focos. Já se encontra instalada no Parque Central da Maia a Feira de Artesanato da Maia, cujo regresso foi tão aguardado por produtores, artesãos e municípios. A 24ª edição da Festa de Artesanato Trás à Maia, até dia 11 de julho, uma grande variedade de artigos e produtos artesanais. A 16ª edição da Feira do Livro da Maia também já está de portas abertas na praça do Fórum da Maia e por lá vai ficar até dia 11 de julho. Foi inaugurada na presença do Ministro do Ambiente a primeira fase do Corredor Verde do Lessa no Parque Ponte de Moreira na Maia no âmbito de um acordo bilateral celebrado entre o município da Maia e de Matosinhos. Com esta intervenção a população poderá usufruir de um total de 7 km de ciclovia e percurso podonal inteiramente acessíveis para vários meios de transporte descarbonizados. E assim que chegamos ao final deste informativo, desejo-te então a continuação de uma muito boa tarde. Já sabe que às 3 menos 10 pode rezar connosco o terço da Divina Misericórdia e às 3 da tarde participar em mais um Entre Amigos com Leonor Gonçalves. Enquanto as notícias é tudo, fique bem, boa tarde. Boa tarde. Mesmo a cadar. Boa tarde sem mesmo a cadar. Boa tarde. 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 Palavras de Vida Eterna Oh Maria, escutamos a palavra do Senhor